Lá Daru ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Eduarda, filha, o que você tá fazendo aqui? Mamãe, a senhora me assustou Eu pensava que era o papai O que você tá fazendo aqui, filha, sozinha? Mamãe, eu tô louvando a Deus Meu Deus, Eduarda, você tá fazendo o quê? Mamãe, esse aqui é o meu canto Onde eu oro a Deus e converso com ele E louvo também Filha, orar a Deus, louvar a Deus? Sim Filha, se o seu pai te pega aqui ele vai dar uma surra em tua, Eduarda Mamãe, enquanto eu tenho um ar, um mão Eu vou cantar e vou orar Filha, não faz isso O seu pai, ele pode acabar vendo Já pensou se fosse o seu pai que tivesse entrado aqui e não eu? Mamãe, o seu papai precisa acreditar em Deus Ele existe Ele está aqui nesse exato momento Filha, como é que eu posso acreditar em algo que eu nunca ouvi falar Que eu nunca soube Eu me criei sem saber quem era esse Deus E seu pai, eu nunca ouvi falar sobre esse Deus E eu não sei de onde você tá tirando isso, filha Mamãe, a senhora tem que acreditar Vamos para a igreja, conhecer Deus Eduarda, por favor, filha, não faz isso Se o seu pai souber que você tá com essas ideias na cabeça O seu pai vai bater em você, Eduarda Mãe, Deus é bom o tempo todo Ei, o que tá acontecendo aqui? Nada, meu bem A gente veio olhar como é que tá aqui a obra Sim, papai Você veio olhar? Sim A gente tava andando aqui pela fazenda E acabou que a gente viu a casa aí na frente E a gente veio nem olhar como é que tá as coisas Alessandra Você estava discutindo Não, eu tava falando Eu escutei Eu tava falando pra Eduarda Que ela queria subir na janela pra ver as coisas ali Eu falei pra ela que ela poderia se machucar Foi sim, papai Ela não pode fazer essas coisas Tá bom então Eduarda, e você veio fazer o que aqui? Eu vi uma mamãe olhar a obra Foi, a gente tava passeando por aqui A gente veio colher alguns legumes pra cozinhar E acabou passando por aqui Sim, papai Tá bom então Tá bom? A gente vai já pra casa A gente vai colher os legumes ainda, viu? Papai Posso te fazer uma pergunta? Pode fazer, filho, o que é? Filha Por que você não gosta de crente e nem acredita neles? Meu bem, não escuta a Eduarda Ela não sei de onde ela tirou essas ideias Filha, de onde você tirou isso? Vamos colher os legumes Aonde você tirou isso, Eduarda? Não é coisa de criança A Eduarda, ela não sabe o que tá falando Papai Você acredita em Deus? Eduarda, filha Para, por favor Eduarda Não irrita o seu pai com isso Como assim é crente em Deus? Como assim é crente, Eduarda? Não tô entendendo aqui Por que o senhor não acredita em Deus? E nem nem crente Eduarda Aonde você veio Buscar essas perguntas? Não liga Eu acho que é da escola Os alunos não falando Acho que os professores Eu acho que é de lá Não coloca isso na cabeça, filha Eduarda, escuta Espero que você não me repita mais Mas por que, papai? Eduarda Ela não vai repetir mais isso Pode deixar, meu bem Pode deixar, não se preocupe Eu vou fazer com que ela tire Essas coisas da cabeça Essas bobagens, né filha? Né? É bom mesmo, Alessandra Se preocupa É bom mesmo Espero, viu? A gente vai colher os legumes agora Não se preocupe Eu não vou deixar que ela faça mais isso É bobagem dela Não escuta Eduarda Espero que seja Pode ir, meu velho Daqui a pouco a gente chega lá Filha Eu não aguento mais, mamãe Ver o papai falando desse jeito Por favor, para com isso O seu pai ficou muito irritado, Eduarda Muito irritado o seu pai ficou Filha, eu te peço Não faz mais isso Mamãe, o papai precisa acreditar em Deus Eduarda, filha, por favor Papai tem que conhecer a palavra Eu não quero que você fale mais nisso Tá bom? Eduarda, prometa pra mim Que você não vai falar mais isso Filha, eu não quero me irritar com você Mas você tá pedindo Você quer que o seu pai brigue comigo Por causa disso, filha? Olhe pra mim, Eduarda Você quer que o seu pai brigue comigo Por causa disso? Não, mamãe Então, por favor Não fala mais isso Promete pra mim Por favor, filha Prometo sim, mamãe Me desculpa Tá bom, tá tudo bem Vamos colher os legumes Pode ir, mamãe Depois eu vou Não, filha Vamos Eu não vou deixar você aqui só Vamos, vamos, vamos Vamos colher os legumes Vamos, filha Eduarda, obedece sua mãe Alessandra Marcos Preciso falar com você O que aconteceu? Eu que pergunto, Alessandra O que você está fazendo ali? A hora que eu estava com a Eduarda? Sim, Alessandra Eu já expliquei pra você Que a gente foi pegar legumes E eu estava reclamando com ela Porque ela queria subir na janela E eu vi a hora da Eduarda cair Você não está mentindo não, Alessandra? Tem certeza? Marcos, quando foi que eu menti pra você? Tá bom, então Eu nunca menti pra você Eu acho que assim Olha Você não está acreditando em mim Escuta A nossa filha veio considerada de crente Marcos Você colocou isso na cabeça Eduarda é só uma criança Acho que ela ouviu falar na escola Eu não quero saber, Alessandra Eu vou casa por casa Do meu funcionário Pra saber quem é crente Aqui Nessa fazenda Você acha que tem alguém na fazenda que é crente? Sim, Alessandra Sim, Alessandra Tem sim E eu quero descobrir quem é E se eu souber Eu coloco fora Na minha fazenda Não coloca isso na mente Acho que foi na escola Que o Eduardo ouviu Eu não quero saber, Alessandra Eu não quero saber E depois eu vou conversar com a minha filha Sobre isso Tá bom, então Não se estresse Tudo bem Você pode ir na casa do pessoal Acho que você não vai encontrar ninguém que seja crente E você vai ver que Eduarda ouviu isso na escola Espero Alessandra, espero Eu vou Vai Vou descobrir quem é crente Aqui nessa fazenda Rene Rene Oi, patrão Rene Eu preciso falar com você O que é, patrão? Você quer falar comigo? Você tava onde? Eu tava aqui atrás de casa Fazendo o serviço Rene Espero que você não minta pra mim Olha Você é crente? Crente? O que foi você achar de crente? Rene, seu patrão tá fazendo uma pergunta Você é crente? Sou não, patrão Não tem algo com crente, não Eu não gosto nem de crente Tem certeza, Rene? Absoluta, patrão É É Jamais eu iria emitir pro senhor Viu? Rene É que minha filha veio com uma história de crente Eu quero descobrir quem é crente Eu quero descobrir quem é crente aqui na fazenda E eu quero que você Descubra também Então pra descobrir quem é crente Eu tenho que estar no meio do pessoal Então faça isso E fale pra mim, Rene Na hora do almoço Quando a gente tentar pra almoçar Eu vou ver quem é crente Tá bom E desculpa, Rene Quem é crente E fale pra mim Tá bom? Não vou mentir para o senhor, patrão Vou voltar a fazer meu serviço Oxe Oxe Por que o patrão Veio com essa conversa de crente? Mas eu vou ajudar meu patrão Eu não vou mentir para ele Eu não vou mentir para ele Patrão, eu preciso falar com você. O que é que aconteceu, patrão? O que é que eu fico dessa vez? Você anda muito com a minha filha, não é isso? Sim, patrão. Ela fala igual a coisa pra você. Qual o tipo de coisa, patrão? Igreja, crente, Deus. Não, patrão, não que eu ouvi ela falar disso, não. Tem certeza, Cato e Coco? Tenho sim, patrão. Se o senhor me permite, eu vou continuar dando comidas poicas. Cato e Coco? Oi, patrão. Escuta. Se você estiver mentindo pra mim, eu lhe capo. Tô não, patrão, tô não. Tô mentindo, não. Fala na verdade. Olha. Tá bom. Tá certo. Não, eu vou lavar a pocica dos poicas agora. Cato e Coco? Eu, patrão. E você para de andar com a minha filha. Tá bom? Eu não quero ver você com ela pra cima e pra baixo. Aqui na fazenda. Quem vai ser de mim? Vou pensar. Tá bom? Certo, Cato. Sai. Por que o patrão veio com essa história pra cima de mim? Ainda bem que eu menti pra ele, se não, a Eduarda acho que ficaria com raiva de mim, do jeito que o patrão não gosta de crente. Acho que fez bem mesmo ter mentir. Acho que fez bem mesmo ter mentido. Você contou alguma coisa pro seu pai de crente? Eu perguntei, Danilo, se ele acreditava. Mas, Eduarda, você sabe que ele odeia essas coisas. Mas, meu pai tinha que acreditar. Porque logo mais cedo eu tava lá botando comida pros pôs e ele chegou lá me perguntando se você me falava alguma coisa de crente. Só isso? Aí eu menti pra ele. Falou que você não me contava nada, não. Isso, Danilo. Você não pode estar falando pra ele, não. Toma cuidado, Eduarda. Eu sei, mas eu quero que meu pai acredite. Mas, meio difícil, Eduarda. Fazer de tudo. Pra ele acreditar em Deus. Ele e minha mãe. Só basta orar. Sim, Danilo. Tô orando bastante. Mas... Se meu pai acreditar. Tá meio ruim mesmo, nós tá... Se vindo a religião escondida dos seus pais. Danilo, isso um dia vai passar. Um dia meu pai vai acreditar. Eu creio. Meu pai e minha mãe. Também. Mas sua mãe acredita, mas aí o problema é só seu pai. Minha mãe ainda não acredita. Ela não sabe nem quem é Deus. Difícil. É, eu vou cuidar, vou... Alimpar a pocica dos porcos, porque tá fedendo. Tchau, Danilo dos porcos. Tchau, Eduarda. E agora? Deus, por favor. Ajuda meu pai. Ele precisa acreditar na sua palavra. Jato. Oi, patrão. Quero falar com você. Pode falar. E o trabalho, como é que tá? Olha, dá... Um pouco de dia, acho. Já tá pronto aí. Tá bom. É... Eu quero que termine logo, Jato. Eu vou colocar umas pessoas a mais pra trabalhar com você aqui. Ah, então vai ser bom, patrão. Porque aí a gente conclui logo essa obra aí. E já... O senhor já faz a inauguração. Sim, Jato. Ô, Jato. Minha filha veio com uma história de crente. Até... Até eu... Briguei com ela. Me fala, Jato. Pode falar, patrão. O que que foi? Não. Imagina. Mas enfim, eu vou falar assim mesmo. Jadson. Você é crente? Jadson, eu te fiz uma pergunta. Crente, patrão? Sim, Jadson. Não, patrão. Não. É. Lucrei na minha cabeça pensar que... Você é crente. Alguma pessoa que eu admiro muito aqui na fazenda. Mas enfim... Tá, Jadson? É... Olha, quando a casa estiver pronta, entendeu? Você vai ser o vendedor, tá? Vendedor de bebidas. Eu vou vender todo tipo de bebida aqui. Eu vou ser o vendedor de... Bebidas. Bebidas? Sim. Bom? Viu, Jadson? Tá certo, patrão. Então é isso. Tá? Tá bom, patrão. Jadson. O Valdim veio hoje. Ele veio. Patrão, ele falou comigo que não ia dar... Que não ia poder vir hoje. Que ia resolver uns problemas pessoais. Tá bom. Mas a mãe, ele tá aí. Tá bom. Mais alguma coisa, patrão? É só isso mesmo. Tá certo. Eu... Tá. É só isso mesmo. Tudo bem, então. E agora? O patrão agora tá desconfiado. Deus perdoa, Senhor. Eu sei que peguei. Negando o Senhor. Mas é porque eu preciso desse emprego. Irmão, Jadson. Oi, Eduarda. Vai ter culto hoje? Vai sim. Vai sim. Eduarda. Seu pai, ele veio conversar comigo. Ele... Ele me perguntou, Eduarda, se eu era crente. Você conversou alguma coisa com ele? Não. Eu só perguntei a ele se... Ele acreditava em Deus e em crente também. Tô entendendo. Será que ele tá desconfiado de alguma coisa? Sim. Ele tá... Arroteando por toda a fazenda. Precurem no que é crente, hein? Olha, Eduarda. Seu pai... Ele é um homem... Muito brabo. Isso eu já sei. E se ele descobrir... Que você tá indo pra igreja... Ele pode te bater. Ele pode te... Mandar embora pra longe daqui. Se ele perguntar... Alguma coisa... Você nega tudo. Irmão Jadson... Eu não posso estar negando o meu Deus. Você não viu não o que o pastor falou? Não pode negar o nosso Deus. Ele me perguntou, Eduarda. E eu neguei. Irmão Jadson... Não negue. Se seu pai descobrir que eu sou crente... Ele vai me mandar eu embora... E eu preciso desse emprego. Coloque Deus primeiramente na frente, Jadson. Oi, Jadson. Oi, patrão. Filha. Oi. Tá fazendo o que aqui? Não, ela só veio saber... Como é que tá... A construção ali. Porque ela é uma menina... Ela é muito curiosa. É... Minha filha é curiosa. Nem morreu, Eduarda. Sim. Sai, Eduarda. Não precisa. Tá bom, Eduarda. Patrão, tava aqui... Contando aqui a estrela aqui... Vai dar pra terminar lá, viu? Tá, Jadson. É... Eu vou chamar você... Ou sei lá, na cidade, mas eu. Na cidade, patrão? Sim. Mas agora, agora mesmo? Pode ser. Tá certo, então. Tá bom? Depois eu vejo aqui a questão da estrela... Peço pro pessoal levar pra lá, pra construção... Pra terminar lá... A coberta. Tá bom. Viz o Reni? O Reni é patrão. Ele tava com a gente logo cedo... Mas depois ele deu uma saidinha... Mas não falou pra onde ia. Eu sei, eu tive que estar na casa dele. Mas pensei que ele tava aqui... Com você. Não, não, não. Eu ia te perguntar lá na... Lá na casa, mas não... Tinha esquecido. Entendi, entendi. Vamos? Vamos lá. Oi, mamãe. Oi, Eduarda. O que você tá fazendo por aqui, filha? Eu vim falar com a senhora. Sobre o quê? O papai tá perguntando pra todos os funcionários... Quem é crente e quem não é, hein? Como assim? Quem te falou isso? O Caticoco. Caticoco? Quem é Caticoco? O Caticoco dos porcos. Ah, lembrei. Sim, filha. O papai falou comigo mais cedo aqui... Sobre isso. Que ia procurar... Na fazenda toda... Quem era crente. E eu falo pra você, filha... Para de ir à igreja escondida do seu pai. Não, mamãe. Eu não posso fazer isso. Eduarda. Se o seu pai descobrir... Se ele pelo menos sonhar que você tá indo pra igreja, Eduarda... Ele vai te dar uma surra. E se brincar, ele vai mandar você pra casa da sua tia. Eu não tenho medo do papai. Eu tenho medo de perder meu Deus. Como é que você pode falar... Que não tem medo do seu pai... Tem medo de perder esse Deus? Que Deus, Eduarda? Quem tá colocando isso na sua cabeça, filha? Mamãe... É o Deus que... Ele deu em nossa vida. Ele criou o mundo. Os animais. A terra. Eduarda, quem lhe deu a vida foi eu, filha. Eu e o seu pai. Você foi gerada aqui na barriga da sua mãe. Eduarda, pare de tá pensando besteira, Eduarda. Não é besteira, mamãe. Eduarda. Eu não posso esconder mais isso do seu pai, filha. Se você continuar assim... Eu vou ter que contar pra o seu pai. Eu não tenho outra alternativa, Eduarda. Mamãe... Filha, para com isso. Quem não deve fazer isso é você, filha. Que Deus é esse que você tanto... Fala desse Deus. Que Ele é bom. Que Ele é isso. Que Ele é aquilo outro. Filha, como é que eu posso conhecer um Deus... Que eu nunca vi na minha vida? Como é que eu posso adorar um Deus... Que eu nunca vi? Que Ele nunca fez nada? Mas, mamãe... Só acredita. Filha, como é que eu posso acreditar em algo que eu nunca vi? E eu não posso estar escondendo mais isso do seu pai. O seu pai, uma hora ou outra, vai acabar sabendo. Vai ser pior pra mim. E muito pior pra você. Ele vai levar você embora daqui, filha. Mamãe... Até parece que a senhora tem medo do papai. Eduarda, eu não tenho medo do seu pai. O seu pai só não quer isso aqui dentro da fazenda. Mamãe, mamãe... Deus é o dono da saúde. Como assim, filha? Por que você tá falando isso? Mamãe, precisa esconder de mim, não. Esconder? Eu sei que a senhora está quase falecendo. Eu vi... Eduarda, filha, quem falou isso pra você? Eu escutei. A senhora e o papai conversando. Não, filha. Eu tô bem. Sua mãe tá bem. Mamãe, precisa mentir pra mim, não. Eu sei que a senhora está com alguma doença. Mas não se preocupa, filha. O seu pai tá correndo atrás. Tá procurando os melhores médicos. Mamãe, não existe nenhum médico melhor do que Deus. Por que você fala tanto, filha, desse Deus? Sim, mamãe. Eu oro todas as noites. Todos os dias. Pra ele... Curar a senhora. Só basta a senhora acreditar. Filha, do jeito que você fala, parece até que ele existe. Até parece que ele existe, não, mamãe. Ele existe. Filha, eu queria acreditar, mas... Mamãe... Como é que eu posso acreditar, filha? O seu pai não gosta disso aqui. E ele tá curioso. Não liga pro papai. Só reza pra ele acreditar, tô bem. Por favor. Ele vai libertar a senhora disso. Filha, esse Deus que você fala é tão bom assim. Vai ficar tudo bem, mamãe. Ele vai lhe ajudar. E eu sei que ele vai ajudar o papai também. Então, vamos ver. Ora então pra esse Deus... Tocar no coração do seu pai. Deus. Por favor. Toca o coração da minha mãe. Ela precisa enxergar quem é o Senhor. Eduarda. Oi, patroa. Oi, Danilo. Vamos brincar? Vamos sim, Danilo. Tá bom, filha. Vai lá com ele. Mamãe, percebendo o que eu lhe falei, tá? Tá bom. Conversa com o papai, se for preciso. Tchau, mamãe. Tchau. Não vai pra longe. Tá. Eu amo muito a senhora, tá? Eu também te amo, meu amor. Danilo. Vamos, Danilo. Mandando, viu? Fala, Dr. Diego. Como assim? Doutor, eu tenho dinheiro Eu quero a minha esposa bem Então, meu dedo não voga? Como assim, doutor Diego? Eu já gastei milhares de dinheiro Doutor Que milagre Doutor? Doutor Diego? Doutor? Tá tudo bem? Marcos, precisamos conversar Sobre a Eduarda Olha, eu não quero Não quero conversar sobre a Eduarda Olha Marcos, precisamos conversar sobre nossa filha Eu tô falando sério Eduarda descobriu Que eu tô doente Pronto Como assim, ela descobriu? Ela falou pra mim Que há uns dias atrás Quando a gente tava conversando Ela ouviu Sem querer Ela ouviu A gente conversando Alessandra Alessandra Olha Eu já fui o que pôr de minha esposa Já espalhou já a doença O doutor Deu só Cinco dias de vida pra você Marcos, como é que eu vou falar isso pra nossa filha? Eu não sei nada Como é que a Eduarda vai lidar com essa situação, Marcos? Eu não sei o que fazer mais, Alessandra Não sei o que fazer mais Eu já Eu preciso te contar mais uma coisa, Marcos Pode contar Eduarda Tá indo pra igreja todas as noites Como assim, Alessandra? Eu fiquei sabendo há uns dias também E você me contou agora? Marcos, eu tava tentando convencer a Eduarda A não ir A tirar essa ideia da cabeça Mas ela não tira isso da cabeça Eu não sei o que tá acontecendo Nada Você meteu pra mim Marcos, eu não queria te aborrecer com isso Trazer mais um problema Você tá correndo atrás de médicos e médicos Pra mim, eu não queria te aborrecer com isso Eu achei que eu poderia resolver sozinha Mas eu não consigo tirar da cabeça da Eduarda Essas ideias Essas ideias que tem Deus, 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 Deus Na vida dela Eu não consigo tirar Cadê a Eduarda? Deixei ela em casa Eu preciso da Eduarda, cadê ela? Tá em casa, deixei ela no quarto, Eduardo Olha, Alessandra Eu Ah, tá vindo aí Eduarda, eu te deixei no quarto, Eduarda Escuta, menina Marcos Olha pra mim Por que você saiu do quarto, Eduarda? Cala a boca, Alessandra Eduarda, minha filha É verdade o que a sua mãe falou? Você tá indo todas as noites pra igreja, Eduarda Maria, Eduarda Sim, papai Não acredito Vocês me tiram pra mim Você, minha filha Marcos, pega leve, ela é só uma criança Pega leve? Na obra Eu ficava louvando lá Por isso que minha mãe brigava comigo Ela sempre ia atrás de mim É de você Tem essa usadeira de me desafiar Não, papai Eu só tô contando uma verdade Eu não posso estar escondendo o Deus do Senhor A sua mãe tá morrendo, Maria Eduarda Por favor A sua mãe tá morrendo Papai, Deus vai curar ela Curar? Sim Nenhum médico curou a tua mãe Vai curar Deus, Maria Eduarda Não existe médico melhor do que Deus, papai Minha filha Não tem Deus Tem sim, papai É eu, doutor e sua mãe E o meu dinheiro, minha filha A sua mãe tá quase morrendo Mas Deus existe, papai Que não existe a sua fé Que deveria existir Não afronta seu pai, filha Por favor, seu pai já tá bravo com você Mamãe, ele precisa saber a verdade, hein De tudo Olha Olha, Eduarda Eu vou mandar você pra casa da sua tia Não, papai Não faz isso, por favor Eu vou mandar ela pra casa da sua tia Marcos, deixa eu ficar com a minha filha Só esse tempo de vida que eu tenho Não Não Ela vai pra casa da tia dela Não seja cruel, Marcos Comigo, por favor Não, Alessandra Eu vou levar ela Pro aeroporto, lá ela pega o vinho Vai pra Estados Unidos Pra casa da tia dela A Terezinha Porque você também é tão cruel, Marcos Você me tirou pra mim Eu não gosto disso Você sabe disso, Alessandra Do jeito que a Eduarda fala Parece que Eu creio que você já ouviu falar em Deus Deus, por favor, me ajuda E por que tanta raiva você tem quando ela fala de Deus? Ajudando o pai Que raiva você tem, Marcos? Por que esse ódio quando ela fala disso? Marcos Vamos, filha Você não era pra ter feito isso Você assuntou seu pai, filha Por quê? Eu sei que um dia A fé vai entrar no coração do papai Filha, eu preciso falar com ele Eu preciso falar com seu pai E você vai voltar pro seu quarto Vamos Mamãe Vamos, Eduarda Marcos Você não precisava sair daquele jeito, Marcos Vocês me tiram pra mim, Nanda Eu não gosto de mentira Eduarda só é uma criança Eu queria proteger ela, Marcos Eu não quero saber Por que você tem tanta raiva Quando Eduarda fala de Deus? Quem é Deus, Marcos? Explica pra mim O que esse Deus fez pra você Que você tem tanta raiva? Quer saber, Nanda Quer saber, Alessandra Eu quero saber Eu amava minha mãe Minha mãe era tudo pra mim O que sua mãe tem a ver Com esse Deus que você fala? A minha mãe, Nanda Tem mesmo a doença Que você tem Pedi tanto a Deus Chorei no pé dele Sabe o que ele fez? Ele deixou minha mãe ir Minha mãe morreu Eu chorei muito Muito, Nanda Muito, muito Que deu uma dor até no coração Então Por isso Eu não acredito nisso Então Eduarda não tava mentindo Esse Deus salva, né Marcos? Ele cura E você tem tanto ódio Porque A sua mãe foi embora E E esse Deus não salvou ela? Sim, Nanda Sim Por isso eu Eu não Quero que Papai Então é por isso Que você tem raiva de Deus? O que você tá fazendo aqui, Eduarda? De novo, Eduarda? Papai Deus não tem culpa Do que aconteceu com a vovó Ah, menina Eu já falei pra você Papai Pare com isso Só chegou a hora da vovó Chegou a hora? Sim Olha Deus não levou ela pra maldade nenhuma Eduarda Esse mundo afora aí Tem muitas Muitas pessoas que não prestam Estão vivos A minha mãe nunca fez mal pra ninguém Eu matava ninguém E foi embora Marcos Enquanto Enquanto, Alessandra Outros estão fazendo mal por aí Papai Mas eu não tenho culpa disso Ah Tá bom Tá bom Marcos As maldades estão nas pessoas Então se você sabia esse tempo todo Que Deus existe Que Ele salva Por que você também deixou isso acontecer comigo? Por que você não orou junto com a Eduarda, Marcos? Papai Você prefere me ver morta Você sabendo que existe um Deus que salva, Marcos Isso tudo tá acontecendo Por que você não acredita em Deus? Maré Eduarda Eduarda, filha Maré Eduarda Olha o que você tá fazendo Que ódio é esse, Marcos? Que tá dentro de você? Alessandra, sai Você fala das pessoas que é má Sai, Alessandra E você é do mesmo jeito Alô Sim, doutor Diego, Alessandra Resultado do segundo exame Como assim, doutor? Não deu nada Mas a primeira vez que eu fiz Acusou que eu tô com isso tudo E agora não tem mais nada Doutor, o senhor tá certo? Milagre? Como assim um milagre, doutor? Então eu não tenho mais nada Tá, tá, doutor, tá Depois eu passo aí no consultório Falo direitinho com o senhor Muito obrigada Acusa por quem, Nanda? Minha filha Doutor Diego Marcos O segundo exame não acusou nada, Marcos Eu não tenho nada Eu tô curada, Marcos Entendeu Como assim? Eu não consigo explicar Mas eu tô curada E eu só lembrei da Eduarda Ela falou pra mim Que tava orando todas as noites E Deus, ele ia me curar Que Deus falou pra ela Que ele ia me curar E eu tô curada Como é que você explica isso? Até então eu vi você ali Falando com um médico Que você tinha todos os dinheiros Pra dar a ele Que pagou milhares E ele não conseguiu Só um milagre Como é que você explica isso? Tô curada por um milagre, Marcos Eu só tinha cinco dias de vida A minha filha Através da minha filha Deus me curou Você pode não permanecer comigo Mas eu vou continuar Acreditando na minha filha Que Deus cura Porque eu tô curada Eu tô curada, Marcos E eu preciso agradecer a Eduarda Doutor Doutor Diego Como assim? Descuro, tá curada? Segundo exame? Se você falou, doutor Que o primeiro Milagre Eu não aguento mais Deus existe E o papai vai acreditar nele Eu preciso falar com você, filha Você não me ouviu? Fala, mamãe Eu sei que a senhora vai acreditar no papai Pode ir lá Não, não, Eduarda Me escuta Filha Eu fiz o exame novamente E o doutor Diego Acabou de ligar pra mim E aí, mamãe? O que aconteceu? E falou que eu não tenho mais nada, filha Que eu tô bem Que eu tô curada Sério, mamãe? E na hora que ele falou pra mim Que foi um milagre Eu só lembrei de você, filha Falando que orou Mamãe Que você tava orando por mim Eu sabia que ia dar tudo certo Filha Eu não vou mais duvidar de você Desse Deus Mamãe, não acredito Eu sei que tudo vai ficar bem agora, filha Porque eu tô bem Marcos Você aqui Eduarda Papai, me desculpa Marcos, o que você quer? Deixa a Eduarda O que você quer, Marcos? Papai, eu não vou pra casa da minha tia Por favor Não, você não vai levar a minha filha Ela tava falando a verdade Marcos Papai Será que Deus me perdoa, minha filha? Perdoa sim, papai Ele é o Deus do perdão Da saúde De tudo É o melhor médico É seu pai, filha Papai Posso cantar indo pro senhor? Canta, filha Pode cantar Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Papai Mas se fechar Ele continua sendo Deus Só agora que pude ver Ele vai te perdoar sim, papai É só o senhor Acreditar nele Adorar ele Que ele vai te perdoar Nossa filha é um anjo, Marcos Agora eu entendi, Nanda Eu entendi Essa música Minha filha por ser crente Você por ser curada Eu entendi que tem um Deus na minha vida Tem sim, papai De todos nós Porque eu tive tanta raiva dele Eu não fiz nada E eu quero que vocês dois Me falem mais sobre esse Deus Eu quero sentir o que Eduardo sente Quando falar dele Olha Tô fazendo uma casarão de bebida Pra vender bebida A partir de hoje Vai ser uma igreja Aquela construção? Sim Filha, a construção que você sempre E você sempre tá louvando lá, filha Vai ser uma igreja Pra deixar a minha visão Sim Mas Marcos O que que tá acontecendo aqui? Marcos Enfim Patrão Jadson Irmão Jadson Hoje Papai acreditou no nosso Deus Então era essa a pessoa Que tava colocando Esse Deus Era você? No seu coração Sim Era patrão Eu menti pra você E eu achando que era na escola Eu fiquei com medo do senhor me demitir Mas nunca devem negar, né? Adeus, né? É verdade Mas enfim Jadson A casa que Que Tô construindo A casa de bebida lá Sim, não vai ser bebida mais Vai ser uma igreja Uma igreja? Eu quero igreja aqui nessa fazenda Como assim? Uma igreja? Sim, Jadson Irmão Quero uma igreja aqui Eu tava precisando muito de uma igreja É verdade Eu não acredito nisso lá, patrão Você vai acreditar agora Eu não adoro pelo que ele faz Eu adoro pelo que ele é Ajo que houver Sempre será Deus Eu não adoro pelo que ele é Eu adoro pelo que ele é Canta Ajo que houver Sempre será Deus Se Deus Se Deus fizer Filha Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Canta Canta Amém Amém Fez Fez Eu, você e todos nós E você que tá assistindo Então, gente Então, gente, é isso Deus é bom o tempo todo E sim Eu acredito em Deus Que Deus existe na minha vida Na vida da minha família Na vida do meu amigo Então, é isso, gente Viu? Vamos apegar mais a Deus Vamos colocar ele no pranto de tudo Né? Do seu trabalho Nos seus sonhos Né? Isso Então, gente Foi o fim que fizemos hoje, viu? Eu mesmo Eu Tá repreendido, né? Eu creio em Deus Esse foi só um papel, gente Que eu fiz Mas eu quero agradecer a participação do meu amigo Rene Tomo junto, meu irmão Esse aqui é bocado, viu? A atriz aqui, Alessandra, né? Também tem o canal lá Os Vida, gente Vão lá, pessoal, viu? Espero que vocês vão lá no canal Os Vida Os filmes são muito bons Se inscrevam Comentem lá Alessandra Jardes Eu vi você lá no canal do Marcos Um abraço Tomo junto, gente Segue lá, viu? Os Vida Já se quero agradecer, meu irmão E é isso Eduarda A atriz aqui do canal Marcos ETF E o Catecoco dos Poicos E o Catecoco dos Poicos Vai lá, vai lá Vem cá Vem cá, bichinho Bora pra cima Não pode vir pra cima Agora tá quase terminando Já terminou o vídeo Então, gente, tá limpo Tá limpo na grava O Catecoco lá Aí, mano, tchau Fala mais sobre os Poicos Que você crê E tal, tal Catinga do troço Tem que lavar lá Ô, gente Mas é isso, né? O Catecoco tá com a gente aí Fazendo um rezinho aí Pra vocês rirem Mas é isso, pessoal Muito obrigado pelo carinho Foi o filme que nós fizemos, né? É a realidade que tem de meio de mundo Tem muito fazendeiro Tem muito fazendeiro Muito orgulhoso Enfim Quer ser o dono de tudo Mas sabendo que aqui A gente não leva E aqui a gente não leva nada Então, gente Quero mandar um abraço pra você Minha amiga Selic Que sempre nos assiste Né, Eduarda E Catecoco Sempre tá com nós aí Um abraço pra minha amiga Cida Quem mais, Eduarda? Fala que eu te esqueço Ronaldo 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 Como? Marcone Marcone Que sempre Seu Batinga, né? Youtube aí Lá em Pé da Petrolândia Meu amigo Spinelli Eu gosto de mandar chá pra todo mundo, véi Mas não tem como, véi Porque, né? Mas é isso Pode falar com ela Pode estar aí lá Não, pode não dar continuidade Não, pode dar continuidade Gente, é isso, gente Muito obrigado pelo ganho de vocês O palco é seu O palco é meu E beijo pra vocês E Reni, obrigado, véi Eu que agradeço Vou liberar aí pra nós gravar E sempre que quiser vir gravar aqui em casa Venha, apareça que eu estou com a porta aberta Não só a porta, o coração também, viu? O que importa, viu, gente? Vamos aqui pra gravar, Max Sou feliz por esse cara também estar aqui, viu? Todos eles, né? É Fala com o jato agora Fala com o jato Tamo junto, pessoal Só isso mesmo aí E lembrando, gente, viu? É, o Catcoco dos 8 Vamos lá, gente, viu? Chega lá, Os Vidas Vocês vão gostar, certeza Porque eu gostei E vocês vão gostar, né? Hum, vamos lá, gente, viu? E participação do Marco lá nos Vidas É, gente, participação lá de mim Entendeu? Do Catcoco, da Eduarda, viu? Essa equipe maravilhosa, né? É Participando, né? Um cheiro e um abraço pra todos vocês Gente, obrigado, pessoal Tchau, gente Até a próxima Eduarda Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau